Até agora eu te falei de coisas materiais e tu não me responde? Imagine se eu te falar das espirituais. Quer que eu resumo aqui? Jesus está dizendo, tu passou anos da tua vida estudando sobre Deus, mas tu nunca conheceu Ele de verdade. Esse é o maior relato que tem na igreja. Eu duvido que alguém que conheça Deus vai desejar se afastar dEle. Alguém que já ouviu a voz de Deus no seu ouvido ou na sua alma vai querer abandonar Deus. Você vem para a igreja capengando. Você vem se arrastando. Mas quem conhece a Deus não abandona Ele. Eita glória. E se abandonar não fica fora muito tempo. Porque olha para mim irmãos. Olha para cá. Quem experimenta Deus jamais esquece Ele. Você lembra do seu namorado de 15 anos? Lembra aquele primeiro namorado que você beijou e foi para a cama? Se você não esquece um homem que é mortal. Imagine se eu vou esquecer Deus que entrou na minha alma. Sabe por que você está aqui hoje? Porque ninguém experimenta Deus e esquece Ele. A saudade fez você voltar aqui hoje. Eita glória. Eita glória. Cadê os crentes que vão abrir a boca para dar aquele glória? Cadê os crentes que vão abrir a boca para dar aquele glória? O que é que eu parafrasei a verdade? Nicodemos conhecia essa escritura. Mas não as praticava como devia. Olha para mim. Eles eram observantes da lei. Em termos de moral. Ele tinha muita. Santidade estereótipa? Nem se fala. Mas a verdadeira santidade. Não é a que eu demonstro diante de você. É a que eu vivo diante dEle. Devo me preocupar com o testemunho diante de vocês? Devo. Mas esse testemunho, se não condizer com a minha vida pessoal que você não vê, eu não subo. Oh glória. Oh glória. Tem gente que está vindo até você. Reconhece que você reconhece que você reconhece que você reconhece que você também é um homem de Deus e uma mulher de Deus. E essas pessoas não estão querendo saber o que elas são do seu passado, o que já foram, o que é. Elas estão precisando ouvir o que elas tem que ter dentro dela. Eita glória. Tem pessoas que estão vindo até você mortas. Pessoas que estão com o corpo na terra, andando na terra, mas parece que as suas almas já estão figurando no inferno. Essas pessoas precisam ouvir da nossa boca, que tem um Deus que está no céu, que Ele gera vida em quem está morto. Eita glória. Eu não vim aqui pregar um evangelho de palavras. Eu vim aqui pregar sobre vida. Eu vim aqui falar sobre a vida de Deus. E Jesus disse, Nicodemus. Eu até agora só te falei de coisas materiais e tu não soube me responder. Imagine se eu falar contigo do céu. Eita glória. Eita glória. Tem gente que ensina sobre os dons, mas não tem nenhum. Tem gente que ensina sobre os frutos, mas não possui nenhum. Tem gente falando de vida, mas está morto. Tem gente falando de água limpa, mas vive numa água suja. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do nome de Jesus, dizendo que Ele vai abrir teus olhos. Vai sair daqui muita gente que chegou morto, vai sair vivo. Muita gente que chegou na lama, vai chegar da saída aqui limpo, para a glória e morte de Jesus. Aí Jesus vai olhar para Nicodemus e disse, Nicodemus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho, importa que o Filho do homem seja levantado. Sabe o que Jesus está falando para Nicodemus aqui? Ele conhecia a história. Israel abandonou a Deus. Estava vivendo na idolatria. E se é uma coisa que Deus não ama, é ser dividido. Vejo um monte de gente pregando, dizendo, vem para o Evangelho. Jesus quer o teu coração. Deus não é cardiologista. Se Jesus quiser só o meu coração, o diabo vai ficar com a minha boca. Vai ficar com os meus olhos, vai ficar com o meu ouvido. Davi disse que Deus não quer eu pela metade. Deus quer eu por completo. Ele disse, bendiz só minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando Jesus disse isso para Nicodemus, Nicodemus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha para cá. Quem conhece Bíblia sabe. Israel peca. E Deus manda um monte de serpentes no deserto. E o povo estava sendo picado. E quem era picado, morria. O povo vai clamar a Deus. E Deus disse, levanta uma serpente de bronze. Quando Moisés levantou, Deus disse, quem olhar para a serpente, será curado do veneno das cobras. Todo o povo que era picado e olhava para a serpente, era curado. Jesus está dizendo, Nicodemus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o filho do homem também seja levantado. Tira o olho da terra e olha para mim, que tu vai ser curado. Você vai ter Deus dentro de você, Nicodemus. Oh, Nicodemus, tu está olhando para baixo. Olha para o alto. Porque é do alto que vem a tua redenção. Olha para mim, eu vou falar. Olha o que ele vai dizer. Olha que bonito. Olha para cá. E como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Amém. Olha para o trovão. Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemus aqui? Todo conhecimento que tu tem acerca do meu pai. Você conhece tudo dele. Entre aspas. Mas todo conhecimento sem ele em você, te levará para o inferno. Não adianta bater no peito e debater bíblia. Não adianta ter orgulho e dizer, tudo que tu me falar eu conheço. Nicodemus também conhecia. Falava sobre Deus, mas não tinha Deus. Eita glória. Cuidado para você não estar sendo ensinado por alguém que não tem Deus. Glória a Deus que meu amigo é cheio da presença do Espírito Santo. Mas o que tem mais por aí nesse Brasil. Olha para mim. Outro dia eu dei uma chamada no amigo meu. Ele perdeu até o rebolado dele. Ele falou, trovão você está viajando pelo Brasil inteiro. Ele, uma hora você vai cansar. Ele, abre uma igreja. Você tem que pensar na sua aposentadoria. Eu falei, o que? E aquele dia ele me pegou e eu estava cheio de Deus e estava... Eu falei, o que? Você está dizendo que eu tenho que abrir uma igreja para ganhar dinheiro? A minha bíblia diz que quando Deus me coloca em uma casa não é para ganhar dinheiro. É para cuidar das almas. Aí ele ficou olhando para mim e eu falei, macho você é itinerante. E uma hora você não trabalha, você não tem nada. Eu falei, farão, eu já coloquei o meu futuro no seguro. Ele, como assim? Eu falei, o meu futuro está na mão de Deus. O Deus que me fez largar. A quinta maior empresa do mundo que é a Petrobras. Não me abandonou até hoje e vai me abandonar agora. Eu não sei quem é onde está porque eu quis. Fala para mim, irmãos. Mas sabe o que acontece? Alguém hoje está abrindo igreja não é mais para cuidar de almas. É para ganhar dinheiro. E sabe o que é isso? Tem gente que tem anel no dedo, diploma na parede. Mas é um mero empresário. Ele não é um pastor. Ele é um empresário. A igreja é sua empresa. E você e eu somos um negócio dele. Agora, quando você é ensinado pelo mestre que tem Deus na vida. Eu vou te dar algo aqui para você sair daqui. Qualquer lugar que você for. Você vai saber quando uma igreja de Deus. Ninguém que nasce de novo. Ninguém que nasceu da água e do Espírito. Tem mais prazer de falar da terra do que do céu. Quando eu nasço do Espírito, eu vou falar da minha natureza de cima. Eu estou na terra, mas não sou da terra. Olha pra cá. Sabe o que Deus falou comigo esses dias quando eu estava orando? Deus falou, sabe por que eu te levantei no Brasil? Eu disse, por quê? Para que você pregue para a minha igreja. Não aonde ela vive. Mas pregue para ela aonde ela vai morar. Aqui ela recebe recurso para viver. Mas quando eu dou amor, poder, perdão. Eu dou recurso para ela, para ela morar. Aonde eu preparei para ela. Quando eu enviei meu filho no Calvário. Faraão, abre essa boca para adorar Jesus. E pode guardar o que eu estou te falando. Esse ano ainda, Deus vai terminar de tirar todos os artistas do palco. Deus falou comigo, esse ano ainda, eu vou abater todos ainda que insistem. Quem é que exalta o homem? E quem é que tem poder para abatê-lo? E o homem que Deus abate, quem levanta? Fala pra mim. Eita glória. Tem uma notícia boa aqui. Os artistas estão sendo retirados e os palcos removidos. Deus está começando a restaurar o altar. E os profetas estão sendo levantados. Eita glória. Eita glória. Oh meu Deus, eu vou falar. Deus levantou a mão do céu e gritou. Parem o som. É chegada a hora dos profetas serem levantados. Pra pra lá, pra ser pregada. Cadê você que vai abrir a boca pra adorar? Cadê você profeta? Abre a boca, Maroa. Aí Jesus vai dizer assim. Pastor Jefferson. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus citou o versículo mais conhecido do mundo para Nicodemus. Ele está dizendo isso aqui para Nicodemus nas entrelinhas. Nicodemus. O que faz Deus te amar não é o que tu tem. O que faz Deus te amar não é o que tu tem. Deus te ama não pelo que tu tem, mas pelo que tu é. Oh glória. Você não entendeu. Você não tem prerrogativas. Que faria Deus te amar pelo que você tem. Mas Deus ama eu e você pelo que a gente é. Oh glória. É incondicional. Não é o amor interesseiro. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Se Deus não te amasse, tu perecia no inferno. Mas sabe por que tu está tendo a oportunidade de ser salvo? Porque Ele te ama. E me enviou a esse mundo para provar o amor que Ele tem por você Nicodemus. Jesus disse, porque todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus, não perece, mas tem a vida eterna. A vida pessoal cristã, para a gente ir para o céu, não precisamos viver um celibatado. Basta a gente crer. A gente não vai para o céu pelas obras. A gente vai para o céu pela fé. Pela graça sois salvos. Se isso não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé que a gente vai ser salvo. Então, mais importa o que a gente apresenta diante dos homens, não importa tanto para Deus. Mas o que a gente vive diante dEle, é isso que vai nos colocar lá em cima. Farão, eu estou sentindo a autoridade do Eterno aqui. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e o dia virá. Agora pega. Porém, aquele que não crê, já está condenado. E a condenação é essa. Porque Deus enviou o seu Filho amado, e amaram mais as trevas do que a luz. Olha para mim. A mesma palavra que eu prego, Romanos 10, 17, ela gera fé em você. Então, se você deixar a palavra entrar, ela vai gerar fé dentro de você e você vai passar a crer. E é esse crer que faz eu e você confessar Jesus. Romanos 10 e 10, visto que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando eu creio e confesso, eu saio debaixo da condenação e passo a viver como salvo. Agora pega, a mesma palavra que te salva, é a mesma que te condena. Você quer ver uma coisa? Sair daqui sem Jesus, é sair daquela porta para fora, condenada ao inferno. É isso que Jesus está dizendo. Você está vivendo, você está bebendo, você está fumando, você está cheirando, você está comendo, você está vestindo, você está dormindo. Mas teu nome já figura no inferno. Você está debaixo de uma condenação eterna. Desde esse momento aqui em diante, nem eu e você somos mais inocentes. Você nunca mais vai esquecer isso aqui. Se você esquecer do que eu estou pregando hoje, quando chegar na eternidade, Deus vai lembrar tudinho a você e a mim. Você quer ver uma coisa? Alguém faz um comercial, olha para cá. Alguém faz comercial de TV, por exemplo, eu tenho uma marca. Para me apresentar essa marca na televisão, eu preciso fazer sabe o quê? Eu preciso procurar um bom publicitário, ele fazer um comercial extraordinário. E depois que o comercial estiver pronto, eu vou ter que ir a uma das TVs, ou eu for no SBT, na Record, na Band ou na Globo. E eu vou ter que apresentar o meu produto. E todo mundo que faz um comercial, ele nunca faz um comercial para ser esquecido. Todo comercial é feito para ser lembrado enquanto você viver. Quer ver uma coisa? O refrigerante é ruim que dói. Mas o comercial é bom. Dole, dole Guaraná, dole. O melhor. Onde aquela desgraça é o melhor? Aí tem gente que ainda fala, a coca mata, mas é melhor morrer de coca do que de dole. Mas até as crianças cantam, cantam ou não cantam? Tem o do Natal também, do dole. Agora olha para cá. Nenhum comercial é feito para você esquecer. Todo comercial é para você lembrar. Tem gente aqui que tem mais de 30 anos. Sabe o que isso quer dizer? É uma mensagem linear, que ela sai do seu consciente e ela fica armazenada no seu subconsciente. Quando você ouve essa palavra, ela vai sair do seu subconsciente e vai vir para a sua consciência e vai estar lá e você vai lembrar. Quer ver uma coisa? Tem gente aqui que tem mais de 30 anos e vai lembrar de um comercial que tem mais ou menos 25 anos. Esse comercial foi feito há 25 anos atrás. Quem lembra desse comercial aqui? Compre batom. Compre batom. Quem é que lembra? Ah, levanta a mão, irmão. Paz de fazer só porque... Sabe por que vocês são velhinhos? Quem é que lembra? Levanta a mão aí. Ai, só gente velha igual eu. E aquele? Papai, não esqueça minha calói. Quem lembra? Olha lá. Está vendo? Quanto tempo tem que você não lembrava disso? Mas a hora que eu falei, saiu do seu subconsciente e veio para a sua consciência e veio à tona. Agora olha para cá. Se um homem sem Deus faz um comercial para eu nunca mais esquecer, tu acha que Deus vai fazer você esquecer o que você está ouvindo aqui? Nunca. Jesus está dando uma chance para alguém aqui. Aí a Bíblia vai dizer que eles amaram. Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que há. Porque se eles viessem, eles negaram a luz. Porque se eles viessem para a luz, as suas obras ocultas seriam manifestas e reprovadas. Eu vou falar, Jesus. Tem gente que está vindo na igreja, mas não quer ser igreja. Tem gente que está vindo na luz, mas não quer ser luz. Sabe por quê? Porque se entrar para o Evangelho, as obras ocultas vão ser reprovadas. Porque entrou no Evangelho, quem mata, não vai matar mais. Quem se prostitui, não vai se prostituir mais. Porque dentro da igreja é confronto. Evangelho não é afronta, é confronto. Quem traficava, não trafica mais. Quem rouba, já não rouba mais. Quem matava, já não mata mais. Abastou, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que largar a minha vida que eu tenho. Olha para mim. Se vier para a luz, vai ter que ouvir na cara como o Licodemos ouviu. Se vier na luz, gostava de mulher sendo mulher, vai ter que deixar a mulher aceitar Jesus e passar a gostar de homem. Estava no mundo, gostava de homem sendo homem, vai ter que largar o homem, passar a gostar de mulher. Vai ter que levar uma vida certa. Se Deus quisesse, se Deus desejasse que você morasse com o homem sendo homem. E mulher morando com mulher, ele não faria Adão e Eva. Ele faria Adão e João ou Roma e Maria. Ele faria Adão e Eva, macho e fêmea. Acabou a glória a Deus agora, né irmão? Aí tem gente aí que fica preso. Preso na vida de prostituição. Sabe por quê? Com medo. Se eu aceitar Jesus, eu não estou com condição de casar agora. Se eu aceitar Jesus, vou ter que parar de ter relação. É engraçado. Tem gente que não tem condição de casar. Mas tem condição de ter relação sexual com a namorada dele. Um homem que tem condição de possuir o teu corpo, tem que ter condição de bancar você também no casamento. Acabou a glória, né? O problema é que você dá mole. Porque se você quisesse um compromisso com Deus de verdade, você ia botar ele na parede. Fala, a hora que ele quiser. E aí, vai ter um negocinho hoje? Fala, a partir de hoje, filho, só vai botar a mão aqui depois que tu botar uma aliança aqui. Aí, a hora que ele quisesse dar uma alisadinha, tu vai falar, vai passar a mão na perna do Zé Pilindra, que agora é tempo e morada do Espírito Santo! Tem gente aí que ficou de boca fechada agora. Eu tenho dois filhos adotivos. Eu tenho um K.L. de 25 anos e tenho um Alif de 24. Os dois é casado. Falou, pai, me dá uma ajuda pra me casar. Eu falei, lógico. Tá faltando o quê? Ainda vou fazer o casamento de vocês. Tá casado os dois. Legalzinho. Tá rindo à toa. Sembrando dos meninos, tá até melhor. Tá certinho, tá tomando santa ceia, tá cantando, tá tudo certinho. Ô, irmãos, quem aceita Jesus não vive em trevas. Vem pra luz, pra que as suas obras sejam manifesta. Eita, glória. Dá uma olhadinha pro teu irmão. Fala assim, viva uma vida em que você não tenha nada pra esconder. Fala. Fala pra ele, irmãos. Fala. Eita, glória. Eita, glória. Eu deixei a vida do crime tem 20 anos, irmãos. Lá, troquei meu magno na época. Eu não portei um fuzil. Eu não vou mentir. Eu nunca portei um fuzil na mão. Mas tinha as armas mais potentes de mão. Até hoje ainda são as mais potentes. O magno 357 e a pistola 45. O diabo é tão burro que ele me deu um 357 e uma 45. Aí Deus falou, é? O diabo te deu uma 45? Então eu vou te dar uma que é 16 calibres acima. Eu vou te dar calibre 66. Eu vou te dar calibre 66. Que é a Bíblia Sagrada. Agora. Você tem que ser muito mudado, irmão. Porque se você não for um homem mudado. A velha criatura tenta nascer todo dia. Porque você vai ter gente do lado de você. Que come na tua mesa. Bebe da tua água. Do teu suco e vai trair você. Seguiu, peguei um pregador. Chamei ele. Eu falei, você é sem vergonha e sem caráter. Como é que você vai falar mal de mim, rapaz? Sabe por que eu fui falar com ele? Porque quem é homem não manda recado. Quem é homem fala na cara. Eu falei, tem coisas que eu resolveria no joelho. Mas tem coisas que a gente tem que resolver de homem para homem. Sabe por que? Porque eu tive provas. Comprovei. Então quando a gente tem provas. A gente não fica espalhando. A gente vai e resolve. Saiba de uma coisa. Eu jamais vou aceitar esse demônio que tem na igreja. Porque tem demônio que é fofoca. Tem dois demônios que estão andando no nosso meio. Um é me contar e o outro eu estou sabendo. Isso é dois demônios, irmão. Aí tem gente que fica aí. Estou sabendo. Chegou um pregador na minha sala. Ela falou assim, trovão. Estou sabendo que fulano de tal caiu em pecado. Eu falei, quem é ele? Ele citou o nome. Eu falei, agora vem cá. Você citou o nome dele. Mas tu viu? Ele não. Me contaram. Eu falei, cala a boca. Minha esposa estava sentada na minha mesa. Falou que ele, cala a boca. Porque isso aí é fofoca do diabo. Se tu não viu, cala a boca e vai orar. É a mesma coisa. A minha mulher é branca. Cabelo liso. Se tu me vê na rua, abraçado com uma morena. Tu vai falar que é minha mãe? Você tem que fazer o que? Igual Jesus falou. Se tu vê o teu irmão pecar, vai aonde? Vai até? Ou posta no Facebook? Ou posta no Instagram? Ou posta no YouTube? Ou manda no grupo do Zap? É um povo que não conhece Bíblia. Porque se conhecesse, não espalhava. Ia até a pessoa e falava na cara. Quer ver acabar com a fofoca dentro da igreja? Quando o fofoqueiro chegar perto de você, fala assim, irmão, vem cá. O pastor me contou um negócio agora que eu dei um break no menino. Eu falei, pastor, o senhor está me contando isso. O que o senhor está me contando? Eu posso falar para ele agora? Ele falou, pode. Porque se ele fala para mim que não pudesse, eu desacredizaria da palavra dele. Porque tudo que não se pode falar na frente é mentira. Esse negócio de o cara falar, ó, fulano de tal falou isso e isso de você. Você tem que falar para ele na hora. Eu posso chegar perto dele e falar que você me contou? Não, se tu falar, você me queima. Então, cala a boca que é fofoca. Acabou, glória. É assim que a gente acaba com o fofoqueiro na hora. Eita, glória. Fala para o teu irmão, quem está na luz não vive nas trevas. Fofoquinha é coisa do capeta, é coisa de trevas. E não é coisa de homem nem de mulher de Deus. Quem está na luz gosta de fazer tudo nas casas. Jesus disse, quem anda na verdade está na luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Ei, olha para mim. Quando você nasce de novo, pega aí, se tu não der glória, eu nunca mais volto aqui. Quando você nasce de novo, você é igual um bebê que acabou de nascer. Um bebê que nasceu agora, ele não pode ser preso, ele não pode ser condenado. Sabe por quê? Ele não tem passado. Vou repetir para ver se tu dá glória. Quando tu nasce de novo, você é igual um bebê que acabou de nascer. Ele não pode ser preso e nem ser condenado, porque ele não tem passado. Quando a gente nasce do Espírito, as coisas velhas se passam. Deus lança o meu e o seu pecado no mar do esquecimento. Acabou o seu passado e nova criatura. Você e eu nos tornamos. Quem vai abrir a boca para dar glória para Jesus? Fique de pé. Eita, glória. Eita, glória. Quer que o diabo lembre o teu passado? Ou quer que Deus escreva o teu presente? Eita, glória. Tem uma água limpinha aqui hoje. Só vai sair daqui sujo ou suja, se você quiser. Pastor, eu estou envolvido. Eu vou pecar, por isso eu não quero me entregar para Jesus, para não manchar o Evangelho. Ei, olha para mim. Quando eu aceitei a Jesus há 20 anos atrás, eu estava afundadíssimo nas drogas e no tráfico. A presença de Deus foi tão forte na minha vida que eu entreguei minha vida para Ele. No outro dia eu liguei para as mulheres que eu era envolvida e disse, não quero mais, não quero mais, não quero mais. E eles falaram, por quê? Eu disse, porque a partir de ontem eu entreguei minha vida para Jesus. Cheguei para os rapazes da boca, eu falei, não estou mais, saí. E eles, por quê? Falei, a partir de ontem eu entreguei minha vida para Jesus e eles falaram assim, não estou três meses para Ele estar de volta. Já vai fazer 20 anos. Você acredita? Eu cheirava tanta cocaína que saía pedaços de carne do meu nariz. Muita, com sangue. Nunca cheirei cocaína sem ter uma garrafa de dry ou de uísque do meu lado. Nunca. Eram de 5 a 7 gramas que eu cheirava por dia. E não era qualquer coisa. Daqui a pouco, quando eu entreguei minha vida para Jesus, meu irmão, no outro dia, eu sentia nojo de cheirar. Não precisei por uma clínica e nem por um centro de recuperação. O Evangelho me recuperou naquela noite. Com 16 anos, eu já tinha três tiros no meu corpo. Quem conhece arma sabe que o Magno 357 não picota. Ele não deixa de cuspir fogo. Ele pode botar uma bala picotada dentro dele que ele põe para fora. Aquele revólver não falha. Ele não nega fogo. Mas naquele dia, 15 dias antes, eu saindo de casa, minha mãe e uma senhora olhou para mim e disse, meu filho, eu orava por você essa noite e Deus falou comigo, mulher, não peça mais misericórdia pela vida dele, porque a partir de hoje eu vou tratar com ele pessoalmente. eu na troca de tiro com a polícia, eu dei na direção dele, eu dei um e falhou. Eu dei para o alto, saiu. Dei na direção dele, na troca de tiro, falhou. Quando eu saí de trás, quando eu dei o primeiro, quando eu dei o primeiro, falhou e dei para o alto. E saiu, fui para a direção dele para apontar e dar. Falhou novamente. Quando falhou, ele me deu três tiros. Sabe, meus amigos, quando o aço comeu de verdade, todos se invadiram. Ficou eu sozinho. Sabe para onde eu olhei? Para o céu. Sabe os caras que falaram para mim, se tiver de morrer, a gente morre junto. Todo mundo correu. Naquele momento, ninguém podia me salvar. Ninguém. Eu não sei o que não fez aquele polícia vir até a mim e atirar na minha cabeça. Hoje eu entendo que foi Deus. Eu olhei para o céu e disse, Deus, se tu não deixar eu morrer, a partir de hoje, eu faço um pacto contigo e vou voltar. se acredita que eu tomei tiro nove horas da noite. Os policiais, os bombeiros, eles me jogaram numa maca e deixaram meu sangue escorrer. Ele disse, deixa ele sangrar até a morte. Eu olhei e disse, Deus, tenha misericórdia. mas para a glória de Deus, três horas da manhã me levaram para uma mesa de cirurgia e eu vejo que naquele dia Jesus injetou o sangue dele no meu sangue. Porque não era para me aguentar, eu estava perdendo o sangue. Eu tomei tiro nove horas da noite. Seis horas depois, eu fui ser operado. Era Deus guardando a minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje em Mojimirim, dizendo que ele salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Antigamente, as pessoas me chamavam para ir para o morro ou ia para o Andaraí ou ia para a Nova Holanda. Seis dias eu estava na Nova Holanda pregando o chefe da Nova Holanda, motoboy. Chegou no cantinho, falou, vamos, estou aqui. Estava acabando de assistir os seus vídeos. E ele disse, sabe por que os meninos aqui gostam de você, pastor? Eu nem sabia que ele estava lá. Fui através de um pastor convidado. Ele disse, por que é essa a verdade? que o Senhor prega que a gente precisa para ser liberto. Oh, Glória. Tem gente que está nas trevas e não tem força para sair. Mas eu conheço um Deus que te trouxe aqui que tem força para te arrancar. Ei, olha para mim. Quando eu saí da vida que eu levava, eu não saí por baixo não, saí por cima. eu tinha tudo que um tráfico pode dar para o homem. Eu tinha fama, respeito, tinha dinheiro. Mulheres me cercavam por causa do dinheiro. Mas eu não tinha paz. Rapaz, uma coisa que me perseguia, sabe o que que era? Eu tinha medo de dormir, você acredita? Eu não tinha medo quando eu estava com a máquina na nossa cintura, eu não tinha medo. mas quando eu ia dormir eu sabia que eu estava em estado de subconsciência. E eu dizia, eu estou muito drogado, se eu tiver um infarto não vai dar tempo de eu pedir perdão a alguém, eu posso morrer dormindo. E se eu morrer dormindo eu vou para o inferno. Porque não vai dar tempo de me arrepender. Ei, olha para mim. Todo dia você está dormindo. E se você morrer dormindo não dá tempo de se arrepender. E olha a maneira como é que você está dormindo. E Deus está dizendo para alguém aqui, eu te trouxe aqui consciente para que essa decisão seja tomada desta maneira, consciente. Quando aceitei Jesus eu abri mão de tudo. Foi fácil, pastor? Deus me honrou no outro dia? Não. Seis anos no deserto com Deus eu tinha só o pão de cada dia. fui para a igreja de bicicleta. Pegava a calói poti e colocava a bíblia abarrada no bagageiro e ia para a igreja pregar. Quando falava quem era o pregador da noite as pessoas zombavam de mim. Eu deixava a bicicleta amarrada no condonado na corrente para ninguém roubar. Um dia fui pregar numa igreja eu era evangelista e Deus me usava da mesma maneira que me usa hoje. Só que eu não tinha o nome que Deus me deu hoje. Genjoando, orando fui pregar Jesus batizou salvou e eu me lembro que eu só fui com dinheiro da ida. quando cheguei lá Jesus tinha batizado mais de vinte pessoas. Salvou umas dez naquele congresso de jovens. O pastor da igreja me chamou e disse assim evangelista vem aqui na cantina pega duas coxinhas e um copo de refrigerante que eu vou pagar para você. Ele pagou para mim eu comi e eu pensando que ele ia me dar alguma oferta ele apertou minha mão e disse pastor evangelista Deus te abençoe vou ligar para você para você pregar no próximo congresso e eu com vergonha de pedir o dinheiro da passagem eu andei daquela cidade até a minha cidade duas horas a pé chorando e o diabo dizendo abandona o evangelho porque quando você estava na minha mão você tinha tudo não te faltava nada e naquele momento eu gritei no ouvido do diabo eu me lembro até hoje mesmo eu chorando mesmo eu machucado eu gritei no ouvido de satanás eu disse satanás eu não sirvo a Deus pelo que ele me dá eu sirvo a Deus pelo que ele é eu vou te dizer muita coisa do que eu estou vivendo hoje é eu vindo nas estradas sozinho chorando e Deus dizendo um dia eu vou te dar uma unção um dia eu vou te entregar essa nação e tu vai pregar para ela e eu acreditando em tudo aquilo que eu ouvia muita coisa que eu estou vivendo hoje Deus não usou ninguém para falar comigo ele falava no meu ouvido e eu dizia eu creio eu creio Deus dizia um dia eu vou te colocar no meio dos sonhos que eu levantei nessa nação e tu vai pregar no meio deles fale isso aqui e se for mentira que Deus me arranque do altar dele nunca pedi para ser famoso nunca nunca dobrei meu joelho e disse me levanta e me torne conhecido nunca mas uma coisa eu pedi eu disse me torne um ganhador de almas um homem que já foi do tráfico hoje as pessoas não ligam para minha casa para ir para o morro hoje as pessoas ligam como bispo e dizem trovão vem pregar aqui em Mojimirim vem pregar aqui em São Paulo o outro vem pregar no Espírito Santo vem pregar aqui no Maranhão vem pregar aqui em Porto Velho em Rondônia vem pregar no Pará em Curitiba esse estado que eu já rodei em todo o Brasil daqui a pouco as pessoas me ligam vem pregar nos Estados Unidos imagina um ex-traficante hoje tem um visto de 10 anos para ir para a América tem 50 dias que eu cheguei nos Estados Unidos já estive na Holanda já estive na França já estive na Inglaterra já estive em Bruxelas na Bélgica Portugal na África eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui a África na Namíbia Jesus já me levou nesses países todos para dizer que ele salva só na África em 12 vezes que eu estive na África Jesus me deu 5.135 vidas que foram libertas e transformadas pelo poder do Evangelho hoje eu chego na África olha para mim hoje quando eu chego na Angola ninguém me deixa ficar na fila de estrangeiro os policiais me tiram da fila dos estrangeiros e me colocam na fila do visto diplomático aonde só pessoas que tem visto diplomático entram naquela fila me levam até o hotel em um carro em um carro da polícia as pessoas me tratam com honra sabe o que é isso? Jesus me fez filho dele pra honra e glória do nome do Pai hoje um homem transformado e mudado pelo poder do Espírito Santo olha para mim o diabo pode te dar um carro Deus também pode o diabo pode te dar riqueza Deus também pode o diabo pode te dar uma mulher Deus também pode o diabo pode te dar fama Deus também pode o diabo pode te dar um inferno Deus também pode Agora Deus pode te dar o céu E o diabo não pode Eu quero perguntar aqui agora Onde está a primeira pessoa Que quer sair das trevas E quer viver na luz Ele vai tirar o teu nome hoje Do livro da morte E vai escrever o teu nome no livro da vida Deus não mandou pregar essa palavra aqui à toa Sai do seu lugar agora E venha aqui na frente E entregue a oferta mais preciosa que você tem Que é a sua vida Onde está a primeira pessoa Que quer entregar sua vida para Jesus Tem alguém? Sai do seu lugar agora E venha aqui na frente Se a igreja orar Jesus vai trazer a primeira pessoa aqui na frente Para salvar ela Onde está? Venha aqui agora A primeira vida para Jesus Venha aqui se tem alguém Sai do seu lugar agora Jesus quer salvar você Tem alguém? Se não tiver eu vou encerrar o apelo Segura A hora que eu encerrar o apelo Eu fiz a parte que Deus mandou E a hora que eu encerrar o apelo Daqui para frente A responsabilidade será sua Tem alguém? Venha aqui agora Jesus quer salvar você E a hora que eu encerrar o apelo епenslara A alma dele vale mais do que todo o dinheiro desse mundo Ei Se formos para o céu Glória a Deus Mas se um de nós aqui For para o inferno ainda hoje Ninguém aqui vai dizer Que Deus é mal Porque hoje aqui Deus está te dando uma oportunidade Não troque o céu pelo sexo Não troque o céu pelo tráfico Não troque a tua salvação Pela uma vida promíscua Vou te falar a última vez Sai do seu lugar agora Entrega a tua vida para Jesus Que o resto Deus vai fazer Tem alguém aqui? Está vindo aqui uma jovem Aplauda Jesus Tem mais duas pessoas que precisam vir aqui na frente agora E entregar sua vida para Jesus Tem mais duas pessoas Tem mais uma mulher para vir aqui E mais um homem Cadê você? Vem aqui agora Jesus Ó, teu coração está quase saindo pela boca E você está aí Mas se a igreja orar Jesus vai desprender o pé dele e o pé dela agora Aplausos Aplausos Tá faltando só mais um menino Um homem aqui agora Vem aqui agora Vem aqui agora Jesus quer salvar você aqui agora Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar, encher Eu Eu Deus Aplausos Jesus está aqui Cadê você? Vem inundar, encher É o desejo É o desejo Sermos inundados por Tô sentindo a presença de Jesus aqui Aleluia Ei Pastor Milton Eu disse que mais um homem precisava vir aqui Então como Deus não mente O mentiroso sou eu Amém Deus não mente Então não foi Deus que falou comigo Então passa eu por mentiroso E Deus por verdadeiro Se foi Deus que me usou Quando você sair daquela porta pra fora A responsabilidade será toda sua Antes de passar pro pastor Mito Pra ele orar Vou te dizer a última verdade Deus quer te entregar ao céu O diabo quer te levar pro inferno Soberano Deus Levante a mão vocês Vocês três Levante a mão nessa noite O que eu falar vocês vão repetir Amém Diga assim comigo Senhor Jesus Nesta noite Apaga meu nome Do livro da morte Escreve o meu nome No livro da vida Levante a mão pra cima E diga assim Senhor Jesus Eu te aceito Como meu salvador Eu te aceito hoje Por livre e espontânea vontade E a igreja aplaude Jesus bem forte nessa noite E a igreja aplaude Jesus bem forte 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 Obrigado.